para evitar este tipo de acidentes. Sim, com medidas para alcançar os objetivos, com a segurança, a necessidade de criar mecanismos de tipo inspetivo e certificador. E aqui o quais se poderia dizer que estamos no âmbito da regulação, com o controle da construção de navios, a inspecção consistente, e a formação adequada dos marítimos. Já hoje também aqui foi abordada a importância da formação. Por outro lado, também é importante ter uma maior vigilância marítima costeira. E aí, a autoridade tratuária, as autoridades tratuárias no controle do trafo via VTS, ou os meios militares com as suas componentes aéreos e navais, e ainda no prevenção e combate à poluição, como recentemente assistimos nos Estados Unidos, em que os equipamentos de satélite, cada vez mais, estão na ordem do dia. Centralizando naquilo que, no fundo, tem sido o papel das autoridades portuárias, no caso de Portugal, eu gostaria de abordar um pouco o controle do trafo marítimo chamado VTS. E o que é o VTS? É um serviço implementado por uma autoridade competente, onde, numa área delineada e formalmente declarada como área de um serviço do VTS, para que serve melhorar a segurança e eficiência do trafo, assegurando, simultaneamente, a proteção do meio ambiente. E aqui no Porto de Lisboa é extremamente importante, atendendo à geografia da jurisdição do Porto, que, como certamente todos vocês conhecem, é o lindíssimo estuário do Tejo. Portanto, aqui é extremamente importante este meio. E daí o Porto de Lisboa ter desenvolvido um conjunto de investimentos e equipamentos neste âmbito. Quem o gere, no caso português e na maioria dos casos, é uma autoridade portuária ou uma autoridade de pilotagem ou instituto público, terá de ter que ser sempre uma função de Estado. As vantagens do VTS? Primeiro de todas, como é óbvio, evitar acidentes, aumentando a segurança de navegação. Também pretende detectar, supervisionar e controlar o trafo de entrada e saída de navios. No Porto de Lisboa, para terem uma ideia, entram e saem uma média de 10 navios por dia. Ou seja, nós temos mais de 20 manobras por dia desta natureza. E é importantíssimo fazer a monitorização de toda esta circulação. Melhorar a fluidez do tráfego. Melhorar a eficácia do equipamento portuário e das entidades participantes e de todos os serviços subsidiários associados com os movimentos de navios da área VTS. Pilotos, roboques, operadores portuários, alfândegas, serviços de fronteiras, capitanias, tudo isto está interligado com o sistema VTS. Mas não acabam aqui as vantagens. Temos muitas mais. Disponibilizar a navegação assistida aos navios em entrada e saída. Permite também armazenar informação relativa aos navios e seus movimentos para fins estatísticos e também para conhecimento para, em futuras operações, termos melhor facilidade de operação. Controlar a poluição na área operacional. Providenciar uma colaboração efetiva nas atividades de busca e salvamento. Servir como prova ou testemunho em caso de incidente ou acidente, porque nós conseguimos gravar o que o sistema VTS registra e em caso de acidentes ou de dúvidas podemos recorrer estas gravações para esclarecer. E também, ainda, disponibilizar a previsão das condições meteorológicas e hidrológicas. Podemos dizer que a gestão do VTS foi criada na perspectiva de safety, mas já vimos que, com as vantagens que eu vos disse, tem vindo a ser também alargada na vertente security. Em Portugal, quer o VTS que está sob alçada do Instituto de Portos e Transportes Marítimos, que é o regulador, quer os VTS portuários que estão no âmbito das autoridades portuárias são geridos por entidades de FIIs. Mas, não é por isso que não há uma partilha de informação com as autoridades militares. Isto, por exemplo, é uma imagem, é um print screen do nosso sistema VTS há cerca de duas semanas durante a ocorrência do seminário, não é por isso, seminário, da Assembleia da NATO em Lisboa. E penso que se consegue ver aí em cima, no canto superior direito, um retorno vermelho, que era uma área restrita. Esta informação é vista online pela, por exemplo, pela Capitania do Porto e, portanto, tem também conhecimento de tudo o que está a passar online no estuário sob a jurisdição do Porto de Lisboa. Em termos de VTS portuários, nós fizemos uma busca de qual era a realidade em África e constatámos que cerca de 11 países expõem VTS portuários e que este conjunto de equipamentos soma cerca de 30. Nós sabemos que Angola é um dos países que neste momento está a estudar essa possibilidade de desenvolver um equipamento desta natureza. também não há segurança sem boas práticas ambientais. Hoje em dia vivemos quase uma ditadura do ambiente e, como não poderia deixar de ser, as autoridades portuárias também se têm vindo a adaptar às boas práticas ambientais. No caso do Porto de Lisboa, nós podemos dizer que atuamos em três áreas na gestão de resíduos, no combate à poluição e na requalificação ambiental. Além, como é óbvio, como é todas, na proteção. Para terem uma ideia, nós desde 2006 temos gestão de resíduos, em 2009 foi essa a realidade. Mais de 25 mil metros cúbicos de resíduos foram processados no Porto durante o ano 2009, em que a maior porcentagem foram os resíduos sólidos. Em termos de áreas de cooperação e no âmbito da segurança, o Porto de Lisboa está perfeitamente qualificado para fazer a assessoria em outros portos que queiram aderir ao sistema VDS na sua implementação e entrada em operação. Também poderemos dar formação e na relação entre os códigos de tratamento de tráfego de mercadorias perigosas e a sua interligação com a JUP. JUP, como viram todos os meus colegas portugueses que já falaram antes de mim tiveram necessidade de referir a JUP, como é o bem incontornável hoje e penso que amanhã quando alguns dos meus colegas falarem também irão falar da JUP é um tema incontornável hoje em dia na atividade das autoridades perjuárias. e aí a JUP